Se você tem curiosidade pra saber como tocar de ouvido, preste muita atenção nesse vídeo, tá? Eu vou colocar um pedacinho aqui, eu não sei o tom que está, mas nós vamos fazer junto aqui pra você entender melhor, pra você ver aí na prática como que isso funciona. Vamos lá! Primeira coisa, o tom, ó. Achar o tom, ó. Tá em Fá maior. Então a gente vai usar o campo harmônico de Fá maior. Se você quiser entender melhor como que eu fiz isso agora, né? Como que eu achei o tom, que eu sabia os acordes certos pra colocar ali na hora de tocar o louvor, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você ir lá e conferir, né? O que eu preparei pra vocês, né? Pra vocês assistirem lá e entenderem melhor o que eu fiz aqui. Então tá aqui no comentário, clica lá e vai lá assistir.